Bom, eu fui lá no nosso site e me inscrevi com o e-mail fernandobrazão89.com e olha só como chegou, acabou de chegar para mim, faça você mesmo, dê blog, seja muito bem-vindo, aí a fotinha que a gente queria, estamos muito felizes em saber que você gosta, blá blá blá, muita qualidade, aqui é a parte que eu falei para você traduzir, você clica aqui em ver novidades, você pode levar ele para um link que você deseja, no caso eu estou levando ele para o nosso site mesmo, então aí você tem inúmeras coisas que você pode fazer, certinho? Então era isso que eu queria te mostrar, como otimizar os seus e-mails e deixar mais profissionais, a gente mexeu muito pouco, mas já está muito melhor do que se fosse automático, isso aqui dá para diminuir, dá para fazer algo bem elegante e ficar testando, então vamos continuar.